Olá, boa noite! Estamos na segunda-feira, 11 de outubro, véspera de feriado. A partir de agora, os assuntos mais importantes do nosso estado. Bem-vindo, bem-vinda! Vamos pra essa aqui, olha. Adolescente é morto a tiros a caminho da igreja em Cabo Frio. O suspeito é preso em hospital após balear a própria perna. Em Araruama, outra execução. O jogador do Araruama Futebol Clube é encontrado morto na cidade. Crime ainda mistério pra polícia. Bandido se passa por cliente para assaltar loja de tintas em campos. Veja também a peregrinação de fiéis que caminham de cidades do Rio de Janeiro pela Via Dutra até o Santuário de Aparecida do Norte, em Barra Mansa, uma base de apoio recebe os romeiros. É a notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente! Começamos falando da violência que tem marcado esse feriadão prolongado. Enterradas as três vítimas mortas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o crime aconteceu no último sábado em Senador Camará. Dois homens passaram de carro e atiraram contra frequentadores de um bar. Veja só! Na cena do crime, parentes das vítimas se desesperaram. O ataque aconteceu em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, bem próximo à estação de trem. Segundo testemunhas, dois homens e um carro se aproximaram das pessoas que estavam em um bar. Um deles já desceu do veículo atirando. O dono do estabelecimento, Fábio Luiz de Andrade Pereira, de 34 anos, morreu na hora. O irmão dele, Renan de Andrade Pereira, de 34, e Eduardo da Silva Sing, de 31 anos, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Outros dois homens ficaram feridos e foram levados para o hospital. Um deles permanece internado. Segundo parentes das vítimas, Fábio tinha envolvimento com máquinas caçaníques. Chegou a ser preso, mas havia sido solto recentemente. A suspeita é de que ele seria o principal alvo dos criminosos. No domingo, familiares dos mortos estiveram no Instituto Médico Legal, na Zona Norte do Rio, para fazer o reconhecimento dos corpos. Mas com medo, não quiseram gravar entrevista. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital fluminense. Sabe o que é isso aí? Isso é execução, né? Então, ali já tem essa informação de que uma das vítimas lidava com máquinas caçaníques, já havia lidado com isso há um tempo atrás, então provavelmente ligado aí ao jogo do azar, jogo de azar. A polícia, com certeza, daqui a pouco chega aí aos mandantes ou aos executores deste crime. Uma chacina, e às vezes outros morreram, não tinha nada a ver, porque eles passam, é assim, meu amigo, eles não vão sair do carro. Muitos desses crimes acontecem dessa forma. O matador não sai do carro, né? Ele não sai do carro para cometer o crime. Ele simplesmente vai lá e fuzila de uma vez só, vai atirando em todo mundo até acertar o alvo. Que se dane, tem muita gente que vai no pacote nessa história, né? E olha essa informação. Um jogador do Araruama Futebol Clube foi assassinado neste final de semana. Maicon de Lima Batista, de 28 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado, no bairro Vila Canaã, lá na cidade de Araruama. De acordo com a Polícia Civil, ele foi morto a tiros e o corpo estava numa localidade conhecida como Casinhas. Segundo testemunhas, o jogador teria ido a um baile funk na região e pode ter sido assassinado por motivos passionais, tá? O Araruama Futebol Clube divulgou uma nota onde se solidariza com amigos e familiares o Maicon, que defendia o time pela Série B do Campeonato Carioca. Olha aí que tristeza, hein? O jogador aí com todo um futuro pela frente, acompanhado as investigações, é um crime que precisa de respostas, não é isso? Feriadão prolongado com operações da Polícia Militar pelo interior do Estado, hein? A gente do 30º Batalhão prenderam dois homens acusados de tráfico de drogas em Teresópolis. Olha aí, a ação aconteceu na localidade de Albuquerque. Na casa dos suspeitos, os agentes encontraram ali, na região ali do quintal, 73 pés de maconha, além de cerca de 1 kg da droga já prontinha para venda. Os detidos eram sócios nesse negócio aí. Um cultivava, enquanto o outro vendia a droga, né? Era a droga direto do produtor, né? Olha aí, sei lá, em Teresópolis, meu Deus do céu. Não é mole não, né? A galera faz de tudo, faz de tudo para driblar a polícia. E olha já na cidade de Petrópolis, veja só o que os policiais militares encontraram, gente. Uma metralhadora calibre .45, essa arma. Ela estava escondida numa área de mata na localidade conhecida como Chácara Flora, no alto da serra. O caso foi registrado na Delegacia do Retiro. Olha aí a arma aí na mão do policial. Ninguém foi preso, estava lá escondido, né? Ei, meu Deus do céu. E olha, não parou por aí não, hein? A gente segue em Petrópolis porque mais de 5 mil cápsulas de cocaína e 149 tabletes de maconha foram apreendidas em uma área de mata que fica no Carangola, também na Cidade Imperial. Olha aí a polícia tirando ali, o policial tirando, o material estava enterrado. Isso aconteceu no domingo, nenhum suspeito foi preso. É uma prática comum, né? Eles enterram a droga em tonéis. Aí acham que vão driblar, vão enganar a polícia, mas uma hora chega lá, meu amigo. Uma hora chega lá. Vamos parar onde? Então tá, vamos parar em Petrópolis. Nossa linda Cidade Imperial, né? Com esse tempinho, não falta o russo lá em Petrópolis. Olha aí, um abraço. Já, já seguimos. De volta no intervalo, vai participando com a gente das nossas redes sociais, que o meu Instagram tá aqui pra você seguir, pedir aquele abraço se quiser, e também nosso WhatsApp, ó, tá aqui embaixo na tela, no final do jornal. Se der tempo, tem aquele abraço carinhoso pra você. E em Campos dos Goitacazes, uma câmera de segurança, a gente registrou o momento em que um criminoso armado assalta uma loja de tintas. Ele entrou no estabelecimento, se passando por clientes, tá aí as imagens, o funcionário atende normalmente, vai no estoque, pegar o produto solicitado pelo falso cliente, que chega até pegar o dinheiro, pagou ali, pegou a carteira, pagou, e aí depois anunciou o assalto. Olha aí, no momento que o funcionário vai passando o dinheiro, ele saca a arma que está dentro da bermuda e anuncia o assalto então. Rendido, o funcionário entrega todo o dinheiro do caixa do estabelecimento. O homem, em seguida, sai lá, ele vai sair em seguida tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, né, e o funcionário fica ali, estarecido com a história. E ele chegou de bicicleta ali, né, parece que estava com a bicicleta dentro da loja lá, chegou, pagou, botou o dinheiro no caixa, tudo normal. Depois ele tira lá da bermuda, sacou a arma e rendeu o funcionário. Ei, vagabundo aí. E agora com essa coisa da máscara, né, que é mais fácil, tá, a parte está de boné com a máscara, mas brevemente vai ser identificado e ser preso, que é o que a gente precisa, dar resposta para esses crimes aí. Vamos para essa notícia aqui, um suspeito morreu e outros dois ficaram feridos durante a fuga de um assalto em Sepetiba, Zona Oeste da capital, com os criminosos. Os policiais encontraram bonecas e celulares roubados. Veja aí. Os policiais cercam um carro e rendem uns criminosos. Um deles sai do automóvel e fica no chão. Dentro do veículo, outros três suspeitos foram baleados, sendo que um deles morreu no local. De acordo com a polícia militar, os quatro homens roubaram essa loja em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde de domingo. Na fuga na estrada de Sepetiba, os bandidos não obedeceram a ordem da polícia para parar. Ainda, segundo a corporação, os criminosos desembarcaram do veículo, insinuando-o a atirar contra os agentes, que revidaram. Os assaltantes bateram no muro dessa casa. Perderam o controle, invadiram e quebraram o muro todo. Com os bandidos, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma arma falsa, celulares e bonecas. O caso foi registrado na delegacia de Campo Grande. E aí, bandidada toda ali, refém dessa vez da polícia, né? Diferente, né, seus crápulas? Vocês adoram fazer gente inocente de refém, a polícia botou a mão em vocês, olha lá, um no chão deitado, tem gente baleada dentro do carro, tem brinquedos sujos de sangue, uma coisa que só acontece no Rio de Janeiro, né? Está ali a imagem da boneca suja de sangue. É uma imagem que choca, né? Mas é a realidade do Rio de Janeiro. Dessa vez, pelo menos, não estava nas mãos de inocentes, né? Ali estava com esses criminosos, esses bandidos, esses covardes, covardes. Na hora de assaltar, na hora de tomar os bens das pessoas, não prezam pela vida de ninguém, né? Vai lá e mete bala mesmo em pai de família, em criança, idoso, qualquer um. E agora está lá, bem feito. É uma tristeza ter que gastar bombeiro para salvar bandido, mas é o que a lei pede, né? É o que a lei pede. E está na hora de quê? De ouvir o nosso querido morador do interior do Estado, porque está na hora do Repórter Cidadão. Roda a vinheta! Opa! O zap da notícia, ó! Aqui embaixo, 24988-550777. Se está ruim, está com algum problema onde você mora, na sua cidade, no seu bairro, envia para a gente aqui, faz a gravação, pode enviar, pode relatar o que está acontecendo, não esqueça de se identificar. Gente, a Luciene, que é moradora lá de Cabo Frio, ela trouxe uma situação bem complicada, tá? Para quem trafega pela estrada da Agrisa. Você vai ver agora as imagens, dá só uma olhada, né? Como a via não é pavimentada, quando chove, a lama toma conta de tudo. Gente, parece até a Transamazônica, lembra? A gente está sempre acompanhando aí nos noticiários. Vai vendo só as imagens, gente, enviadas pela telespectadora. Carros de passeio ali, caminhões e até o ônibus que faz a linha da localidade, fica todo mundo atolado. Ninguém consegue passar. Olha lá que perigo, até risco de acidente. E é o direito, né? De ir e vir do cidadão que acaba sendo interrompido pelo descaso do poder público. E o que diz a Prefeitura de Cabo Frio, que nos respondeu aqui no feriado, disse o seguinte, que uma ação coordenada, está aqui nas minhas mãos, a resposta pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, já está sendo organizada para a realização do patrulhamento, que é quando eles passam a máquina ali, e demais serviços de melhoria na estrada da Agrisa. Tal ação vai acontecer assim que o tempo melhorar. Por que que não fez antes, né? O tempo tem que melhorar. Deixou ficar nessas condições. Para depois, e se o tempo passar uma semana com o tempo assim? Porque todo mundo sem prafegar, uma ação emergencial tem que acontecer. Alô, Prefeitura de Cabo Frio. E depois disso aí, asfaltar essa rua, porque promessa não falta para o povo de lá. Promessa não falta. Vamos fazer o quê? Vamos para o intervalo bem rápido? Vamos parar em qual cidade? Ah, gente, você é sul-fluminense aí na sua telinha. Resende! Daqui a pouquinho tem notícia de lá. Romeiros aí pela Dutra. Já, já te conto tudo. Muito bem, voltamos no intervalo trazendo as novidades da Carta Fabril, que a gente sempre conta todos os dias aqui para você, que acaba de lançar o papel higiênico Cotto, gente. Folha Tripla, olha, é a combinação perfeita de maciez, algodão e resistência. O Cotto Folha Tripla é um produto de alta qualidade. E tem mais, e essa aqui é campeã de vendas. As toalhas Coquetel, gente. Um produto multiuso que não pode faltar na sua casa. As toalhas Coquetel é a forma higiênica de limpar. Usou e pronto, descartou. E tem promoção, claro, de lançamento. Olha, papel higiênico Cotto Folha Tripla. Nessa embalagem econômica, você vai pagar 11 e levar 12 rolos, só R$ 13,90. E as toalhas Coquetel, Saulo, tem promoção? Tem. Nessa embalagem com dois rolos, aliás, Mega Rolos, só R$ 9,90. Você vai encontrar essas super ofertas na região sul-fluminense. Está aqui, ó, em todas as drogarias, economize. Na região dos lagos, da Unilagos. Se você estiver na região serrana, é só ir até uma drogaria cristal. Colta um folha tripla, toalhas Coquetel. São produtos com a qualidade de carta fabril. Você sabe, quem ama trata bem. Muito bem, então, vamos andando comigo. Tem muita notícia aqui para dividir com você ainda nesta véspera de feriado, né? Olha, a Justiça ainda não analisou o pedido de soltura de um músico preso por engano em Macaé. Familiares do rapaz fizeram protesto no final de semana, na porta do presídio. Já outro preso injustamente teve o que comemorar. O Maicon da Silva Valentim saiu da cadeia depois de quase dois meses. Ele foi preso ao ser reconhecido apenas por uma foto. Veja. Fogos na volta para casa. E o abraço de mãe. Maicon da Silva Valentim, de 23 anos, deixou a cadeia depois de ficar preso 69 dias. Na época da prisão, a vítima do assalto o reconheceu apenas por um print de Facebook. Agora, presencialmente, ela percebeu que ele não era o assaltante e o jovem foi liberado. Já uma outra família de Macaé não teve a mesma sorte. O pedido de habeas corpus de Vinícius Teixeira foi negado. O assistente de logística de 21 anos foi preso na segunda-feira passada. O nome dele apareceu em um processo de tráfico de drogas com outros réus, sendo que um deles tem o nome igual ao do pai de Vinícius. Neste sábado, a família e amigos da igreja, onde o rapaz é músico, fizeram um protesto na frente do presídio de Benfica, na Zona Norte. Inverte o Vinícius, ele não merece isso! Depois de quase uma semana sem ver o filho, os pais e o pastor da igreja, que Vinícius frequenta, conseguiram entrar na cadeia para ver o rapaz. Está bem na medida do possível, né? Está doendo por dentro, está triste, está chorando. Foi uma semana de sofrimento e ganhei a semana, está vendo o meu filho. Mas o melhor seria que se ele estivesse saindo por aquelas portas ali. A minha alegria seria bem maior. Continuamos indignados porque ele está num lugar que ele não deveria estar. Eu ressaltando sempre isso. A minha indignação continua a mesma, enquanto o Poder Judiciário não se manifestar e assinar o HC para que ele possa sair. Mas aí tem o feriado, o plantão judiciário, a galera está de boa na lagoa, enquanto tem o inocente preso lá. Eu queria ver a justiça ter a mesma celeridade que tem para botar, soltar a inocente, como tem para prender injustamente. Porque na hora de prender, chegaram lá, não esperaram nada, levaram para a cadeia inocente. Agora, para liberar, esse aí o outro rapaz que saiu, conseguiu soltura ali, que ele tinha sido preso erradamente também, e aí os familiares do rapaz lá de Macaé, do músico, que está aí esperando por justiça. Mas aí, feriadão, será que vai sair alguma coisa durante o feriadão? Vamos torcer, vamos torcer e vamos continuar acompanhando. E agora tem o quê? Outras notícias pelo Estado? Vamos ao giro? Vamos lá, vinheta, vamos lá. Em Cabo Frio, um homem de 24 anos morreu após uma ação da Polícia Militar no bairro Porto do Carmo. Segundo a PM, ele apontou uma arma para os agentes, que atiraram. Na casa do suspeito, a polícia afirma que encontrou 35 caixas de remédios, roubadas em São Pedro da Aldeia. Rádios transmissores e uma arma com munições também foram encontrados no local, assim como o documento e as chaves de um carro que teria sido roubado dias antes. Também em Cabo Frio, a polícia prendeu um homem suspeito de ter matado a tiros, Emerson da Silva Alves, de 16 anos. Segundo testemunhas, a vítima ia para a escola dominical de uma igreja, que fica no Jardim Esperança, quando foi alvejada. O bandido, que estava de carro, voltava de um baile funk, quando efetuou os disparos contra o adolescente. Segundo a polícia, ele foi encontrado ao buscar atendimento médico em um hospital da localidade, porque atirou acidentalmente contra a própria perna. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Um motociclista morreu ao perder o controle da moto e se chocar contra um poste na estrada da Mandiqueira, em Kissamã. A batida foi no sábado. A vítima foi identificada como Lucas. Ele tinha 20 anos. Os bombeiros foram acionados, mas já encontraram jovem sem vida. Romeiros de várias partes do estado caminham desde o final de semana pela rodovia Presidente Dutra, em direção ao Santuário de Aparecida do Norte. A peregrinação acontece todos os anos por causa do Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta terça-feira, 12 de outubro. Na altura de Barra Mansa, voluntários montaram uma base de apoio aos Romeiros, que recebem água e comida. A procura dá todo o conforto que eles precisam, entendeu? Porque já teve um que passou mal aqui, teve outro que já tem que entrar no carro, porque o corpo não aguenta, porque é muito difícil. Benefício, uma graça recebida por ter ficado aqui após esse momento de pandemia, família reunida e a gente mais forte do que nunca. A bolha! Isso que é bolha? Bolha! Você vem de onde? Volta Redonda. É, tem Aparecida no nome, né? Sou Aparecida, eu nasci dia 12, né? Eu nasci no dia dela, por isso eu faço essa peregrinação. Tá trazendo a santa? Vamos levar ela pra casa dela, é isso aí. Agradecendo todas as conquistas que nós temos, saúde, nossa vida. Mas a longa caminhada é arriscada. Desde o final de semana, pelo menos quatro Romeiros, moradores do interior de São Paulo, morreram atropelados da rodovia ao fazer o trajeto a pé. Tá aí a caminhada dos Romeiros indo pra Aparecida. Se quiser te levando as principais notícias do nosso estado, fiquem com Deus, assistam SBT Brasil. Até lá, tchau.